Foram beneficiadas as APAES de 13 de maio, Jaguaruna, Capivari de Baixo, Tubarão, Gravatal e Sangão. As associações receberam um total de 2 milhões e 800 mil reais no repasse de recursos financeiros. E este tipo de convênio é realizado todos os anos. Cada pai tem a sua política, cada pai tem a sua maneira, a sua forma de fazer gestão. Cada qual sabe a sua necessidade. Cabe simplesmente a SDR e a Fundação conveniar, ser testemunha deste ato. O convênio é realizado com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que fica responsável por ceder professores efetivos do quadro de magistério e admitidos em caráter temporário. Esse é um convênio extremamente importante para as APAES, porque é com eles que a gente consegue um melhor desenvolvimento dos alunos, porque sem professores não podemos fazer nada. A presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Rosemary Bartukeski, salientou que o trabalho realizado pelas APAES é uma forma de dar oportunidade ao desenvolvimento social, mas que ainda é necessário criar políticas públicas para evitar que as associações apenas sobrevivam de forma assistencialista. Legenda Adriana Zanotto